Salve, salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza. Vamos lá, galera! Você sabia que com a vitória do Galo ontem sobre o Bragantino, o Atlético tem aí a melhor campanha jogando como visitante neste Campeonato Brasileiro de 2023? O Galo ontem venceu o Bragantino, venceu por 2x1 o jogo lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, então o Atlético agora é dono da melhor campanha como visitante no Brasileirão de 2023. A derrota do Flamengo para o Grêmio ontem em Porto Alegre, isso contribuiu demais. O Atlético tem ali os mesmos números de pontos que a equipe do Flamengo, 25 pontos, mas o Galo leva vantagem aí no saldo de gols, 8x0 aí em relação ao Flamengo. O Galo que acumula aí 7 vitórias, 4 empates e outras 4 derrotas fora aí dos seus domínios e o aproveitamento do técnico Luiz Felipe Escolar é de 55,56%. Então o Atlético tem aí um bom rendimento jogando fora de casa. Galo agora que enfrenta o Fluminense pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético joga no próximo sábado na Arena MRV, jogo às 9 horas da noite, o Galo voltando aí a sua casa depois da derrota para o Cruzeiro aí no Clássico, no último domingo na Arena MRV. Tá falado pessoal, um abraço e vamos que vamos!